Câmara e Prefeitura promovem uma reunião para discutir o projeto de lei em tramitação que visa reorganizar o Grupo Ocupacional Tributário da Secretaria Municipal da Fazenda. A matéria tem gerado intenso debate, levando o Legislativo a buscar um diálogo com os servidores envolvidos e aqueles que buscam a inclusão na proposta. Segundo a Prefeitura, o objetivo é se adequar à reforma tributária e reestruturar as carreiras dos servidores públicos, desmembrando categorias e criando o Grupo Ocupacional de Administração. A reunião foi realizada na Prefeitura com o Prefeito, o Presidente da Câmara, servidores e o Sindicato. Após ouvirem os trabalhadores e os posicionamentos dos poderes Legislativo e Executivo quanto à tramitação, ficou definido pelo Executivo que o projeto terá análise e parecer do Tribunal de Contas do Estado. Para dirimir essa dúvida, nós estamos buscando uma orientação do Tribunal de Contas, da parte técnica do Tribunal de Contas. É o que faremos nos próximos dias e esperamos elucidar tudo isso para que a gente possa votar esse projeto de uma forma segura e de uma forma que realmente traga para o município uma coesão de técnicos que possam realmente se debruçar sobre a reforma. Mais uma vez, nós trouxemos ao Executivo uma demanda importante e aguardamos agora a resposta que o Prefeito pediu dez dias para ter uma resposta definitiva do Tribunal de Contas, assim para que dê sequência nesse projeto.